Hoje a gente vai dar uma dica de hotel, pé na areia aqui em Maragogi, com esse visual aqui. Então, bora! Bom galera, acabamos de chegar aqui no Maragogi Brisa Hotel. Pela nossa cor, você pode perceber que a gente não chegou agora em Maragogi. A gente já está há um tempinho aqui, estava lá no centro de Maragogi. E a gente se mudou para cá para ter uma experiência diferente aqui de Maragogi. Esse hotel fica em frente à Praia de Antunes, que para muitos, inclusive esse que vos fala, é a praia mais bonita aqui de Maragogi. Super deserta, vazia. Aqui tem uma super estrutura, estrutura realmente de resort. Aqui hoje a gente pegou com meia pensão, café da manhã e jantar. Mas você pode pegar outras refeições aqui no bar da piscina, no restaurante e tudo mais. Então, a gente escolheu esse hotel literalmente para desacelerar, não fazer nada. Ficar só aqui na piscina, comendo, bebendo, curtindo o sol. Está um dia lindo. E a tendência é que esse dia lindo permaneça para os próximos dias. Vou mostrar um pouquinho do quarto para vocês. O quarto é lindão, grande para caramba. Tem duas camas, inclusive. Além de toda a estrutura do hotel que a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente. Fiquem com a gente, se inscrevam no canal, deixem seu like. Eu costumo dizer que na era dos vídeos curtos, fazer isso aqui é uma resistência. Mas a gente vai continuar fazendo, então vambora. E tem muita coisa boa para a gente fazer aqui no Brisa. Partiu, vem com a gente. Esse aqui é o nosso quarto. O quarto que a gente vai ficar nesses dias. Tem uma cama gigantesca de casal e mais uma de solteiro. Tem uma televisão enorme. Você parou para perceber? Tudo bem, amor? Como é que você está? Tudo bem, eu estou assim, deslumbrada com isso aqui. Está deslumbrada. É porque a câmera não dá a real proporção, mas essa TV é muito grande. Acho que é 60 polegadas, sei lá. Então o quarto está aqui. Tem aqui esse espaço com escrivaninha, com esse negócio que eu esqueci o nome, frigobar. A gente trouxe uma água lá do outro hotel, mas tem duas águas. E aqui a gente consegue abastecer. Gente, a condicionada está gelando. Está gelando para caramba, porque está calor para cacete lá fora. Exatamente. Então leva eles aqui para mostrar um pouquinho da nossa vista. A vista é uma palhaçada de linda. Calma aí que ela está com dificuldade. Acho que é o contrário, amor. Quase que se quebra aí. E aqui está a nossa vista para a Praia de Antunes. Olha que vista chata. Olha a estrutura do hotel. A estrutura do hotel é essa, piscinona. É estrutura realmente de resort. Ali tem um deck que leva direto para a Praia de Antunes, com uma área de banhistas, com estrutura de barracas, preguiçadeira e tudo mais. Além disso, tem um palco ali que acontece em apresentações musicais à noite. Tem bar molhado. Tem até estacionamento aqui. Tem estacionamento para quem vem de carro, no nosso caso. Tem área kids. Enfim, tem bastante coisa. A gente vai contar para eles, né? Como é que ele vem, né? E tem uma galera assinando para a gente. E é isso aí, galera. Aparecendo no vídeo. Bem-vindo à Praia de Antunes, Maragos de Brisa. Bora? Bora. Ah, um ponto muito importante que eu já ia esquecendo, né, galera? Banheiro. Aqui, ó. Banheiro bem bacana. Tem esses amenities aqui, ó. Sabonete, shampoo, condicionador. Tem esse espelho grandão aqui. E tem também o box, que também é bem grande. Aí. Bem espaçoso. E é isso, galera. Ah, outra coisa muito importante que tem aqui, tá? Tomada do lado do vaso. Tchau. Tchau. Bom, mal chegamos aqui, já viemos para a praia, simplesmente porque somos apaixonados pela Praia de Antunes, na nossa opinião. É a praia mais bonita que tem aqui, como eu já disse. Ela fica muito próxima a outras praias, é uma linha reta, então aqui você consegue fazer os passeios que vão nas praias do norte. Enfim, tem muitas praias uma atrás da outra, mas como a gente quer desacelerar, vamos ficar por aqui na Praia de Antunes, que é uma das praias mais bonitas do Brasil. Eu espero que dê pra ouvir alguma coisa, porque o vento tá atrapalhando um pouco. Vamos pra praia! Tchau, tchau! Agora chegou aquela hora que a gente gosta, né? Agora tá junto, gente! Bora! Agora tá tudo bem! Bom dia, galera. Bora pro café da manhã. Bora pra mais um dia. Vambora. Vamos lá. Bom, nesse momento são mais ou menos 8 horas da manhã. A praia está completamente vazia. Tá um visual sensacional. Marzinho, piscina, como sempre. Eu não canso de dizer que essa é uma das praias mais bonitas do Brasil. E, cara, com esse visual, o sol da manhã, tá ainda melhor, ainda mais bonito. E uma dica, se você não se hospedar no Brisa, uma dica pra você chegar até aqui com um certo conforto é vir com os passeios de bugue, que eles fazem todo esse litoral aqui, passam pelas praias que ficam aqui nos arredores, Barra Grande, Xarel, Ponta de Mangue. A gente já fez esse passeio na outra vez que a gente veio, mas é sempre uma boa sugestão, além, claro, de outros passeios que tem por aqui. Passeio às piscinas naturais, que são várias que tem aqui. Passeio de jet ski. Passeio de todos os tipos e pra todos os gostos. Caso você goste desse tipo de proposta de passeio, né? A gente vai ficar por aqui, porque a gente tá aqui pra isso. Então, vambora. Estamos aqui caminhando no sentido oposto ao centro de Maragogi, né? Centro de Maragogi é lá pra trás, aí depois vem Barra Grande, Antunes, que é onde a gente tá. Tem outras praias igualmente lindas, um pouco mais pra frente, como Ponta de Mangue, Praia da Bruna. Então, a gente tá dando uma caminhada aqui. Cara, quanto mais a gente caminha... Mais beleza aparece. Exatamente. Mais beleza aparece e mais vazia a praia. Impressionante. Se bem que ali na frente tem uma estruturinha de barraca, né? Mas olha isso, gente. Mas aqui tá perfeito. Eu sei que é difícil até concentrar na minha fala com essa pessoa linda aqui e com aquela coisa linda lá atrás. Mas é sobre isso. Vambora. Bom, galera. Descobrimos que existe outro caminho de Moisés aqui. Não é exatamente esse nome. Mas é mais um banco de areia que na Maré Baixa você consegue andar, ó. Olha lá. Onde é que tem gente aqui, ó. Onde é que tem gente andando. E fica, sei lá, 100 metros da praia que fica em frente ao hotel. Aqui ainda é Praia de Antunes. A Praia de Antunes tem uma extensão relativamente grande, assim, proporcional, né? Às outras praias daqui. Tô chocado. Chocado. Olha isso. Olha isso. Impressionante a cor dessa água. Rasinha. E a gente vai mar adentro até onde a gente conseguir. Tô impressionado. Impressionado. Onde é que vai fazer. down Yeah Bom, galera, a gente se preparou pra comer pouco agora à tarde, porque a gente tomou um café da manhã imenso, mas não deu certo porque a gente já tá com fome, a gente tá num período muito faminto, o sol parece que aumenta nosso apetite, e a gente vai pedir uma comidinha aqui na nossa mesa. E aqui eles têm uma política muito legal de pedido, cara. Vou mostrar pra vocês. A gente pede tudo pelo celular, tudo chega na sua mesa super rápido, através de uma solicitação via QR Code. Vou mostrar pra vocês, olha que legal. Ó, galera, olha que maneiro. A gente pega aqui, escaneia o QR Code, né? Aí eu coloco a minha senha, né? Coloco a senha que eu fiz antes de entrar aqui no hotel, na hora do check-in, a gente gera uma senha, e aí essa senha vai direto pra nossa conta que a gente tem dentro do quarto, né? Então a gente paga tudo no final. Eu acesso o cardápio, vou dar um exemplo aqui, que é uma coisa que a Duda quer comer, que é batata frita. Aí eu venho nos petiscos, coloco aqui batata frita, adiciono ao carrinho, vou adicionar uma água sem gás, adiciono ao carrinho, fecho o meu pedido, confirmo, e o pedido vai chegar aqui na minha mesa em questão de minutos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nesse momento são quatro e meia da manhã, a gente acordou bem cedo pra hoje ver o nascer do sol, que é bem aqui na frente, na frente do hotel, na frente da Praia de Antunes. E aqui amanhece muito cedo, ainda mais no verão, né? Então quatro e meia da manhã, já batem alguns raios de sol no nosso rosto. E, cara, estamos esperando aí, daqui a pouco o sol começa a nascer. Bom dia, vambora, que tem coisa boa nos esperando. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E com essa vista aqui de fora, a gente encerra esse vídeo. Cara, que hotel sensacional, que experiência incrível. Realmente é um hotel pra você desacelerar, pra você curtir, pra você ficar na praia, sair da praia e ir pra piscina, sair da piscina e ir pra praia, comer muito, que tem muita comida pra você comer. E é isso, gente. Fiquem conosco. Tem mais vídeo vindo aí, mais vídeo legal. Tem um roteiro em outras cidades aqui dessa região do Nordeste. E se você gostou, deixa o like, como a Duda diz. Se gostou mais ainda, compartilhe com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo que a gente posta aqui. Eu costumo dizer que na era dos vídeos curtos, fazer isso aqui é uma resistência. E eu vim até aqui pra fora pra ficar mais confortável, pra vocês verem o tamanho da fachada, o tamanho do hotel. E eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Beijo. Então bora pra próxima.